Pronto, lavei pra cá, ó, só baguncinha segue só lá na mesa mesmo. Agora, vou guardar todo esse aqui, também lavei aqui, olha, acho que mostrei, né? Lavei aqui também, porque faz dias que eu não lavava, ó, tudo limpinho, lavei o tapete, o capacho no caso. Agora vou guardar tudo aqui e vou ver se eu já faço o bolo. Eu vou ler as instruções dele, tirei esse aqui, olha, faz tempo que a gente comprou esse pacote aqui com esses pezinhos. Nossa, aí ontem eu tava guardando a carne e eu lembrei dele, falei, mô, amanhã eu vou fazer. Já peguei a panela de pressão, vou daqui a pouquinho limpar ele, vou colocar lá na panela de pressão pra fazer, lavar essa loucinha aqui e lavar os pratos, olha. Que agora, ó, tá vendo? Esses são os novos. Depois eu vou pegar um outro ali pra gente mostrar pra vocês como que é igual praticamente, a diferença mesmo é assim, detalhe de tamanho. Vamos tirar direito, porque senão fica grudado a cola, né? Fica ruim pra tirar. Vamos lá, ficou um pouquinho grudado aqui, tá vendo? Tem que tirar. Pra não ficar cola grudada. Olha só, como que são os iguais. Ó, vou mostrar esse aqui assim, tá vendo? Olha. Do lado não tá focando, né? Foca. Assim. E agora, o novo. Tá vendo? Ó, se colocar um dentro do outro, a gente percebe uma mini diferença de tamanho. Mas é muito pouco. Ótimo, né? Agora são oito. Ótimo, né? Eu vou deixar estar aqui um pouco, né? Eu vou deixar o tanto, né? Tá vendo? Eu vou deixar o tanto. Ótimo, né? Ótimo. Eu vou deixar o tanto. Se inscreva no canal. 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 E aí E aqui estão os pezinhos. Se inscreva no canal. 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 E... E... Vamos almoçar... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Se inscreva no canal. E... 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 Tchau. 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 Dando aquela geral, ó, já passei água sanitária, né, detergente com água sanitária, deixei de molho, agora enxaguei. Estamos precisando focar nesse banheiro, mas, gente, tanta coisa pra finalizar ele, né, ó, finalizar os limites, um nicho, decidiu de fato que nós vamos fazer trocar os azuejos, ou não, ou pintar, enfim, não é senão? Ontem, inclusive, meu marido achou uma lacraia, nossa, ele fica assim, ele é muito traumatizado com esse negócio de lacraia, né? Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou dar uma... já tava precisando lavar, né? Dar uma boa lavada, joguei bastante água sanitária, sabe? Com sabão, dentro ali do negócio do ralinho, porque dizem que espanta, né? O marido dele é traumatizado com esse trem de lacraia. É porque ele diz, ele fala, ele conta uma história assim, que quando ele era pequeno, o pai dele foi picado por lacraia, né? Então, se ele, que não, o pai dele ficou muito mal. Então, ele tem um trauma, assim, né, com isso. Aí, ontem, ele tava tomando banho, era uma lacraia, assim, ó, desse tamanho, disse ele. Saiu de dentro do... bom, na verdade, ele deixou pra eu ver, né? Era mais ou menos desse tamanho, assim, a lacraia. Ele disse que saiu de dentro do ralinho do box. Aí, já tava hoje de manhã pesquisando, vendo o que que é bom pra... espantar, né? Inibir esse tipo de inseto. Aí, eu fui e falei, ah, então eu vou aproveitar que já tá precisando lavar. Fiz um balde. Uma boa quantidade, assim, quase metade do balde, com aquele sabão em pó. E joguei água sanitária e despejei dentro do... do ral, né? Porque, infelizmente, quando começa esse período de chuva, né? Que é chuva, é sol. Nessa época do ano, geralmente, eles, elas, né, tem mais, assim, onde tem, né? Elas circulam mais, digamos assim. A gente fica com medo, né? Até do spike, de se picar em ele, alguma coisa assim. Mas, não sei, né? O bom é que esse tipo de inseto, eles são... Eles também fogem da gente, né? Esses que rastejam, geralmente, eles só atacam quando a gente pisa neles, né? Às vezes, sem querer, sem ver. Mas, caso contrário, eles também tentam fugir, né? Da gente. Mas, enfim, eu fico preocupada também. Mas, meu marido, não. Ele fica desesperado mesmo. Com muito medo. Mas, enfim, eu fico preocupada também. 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 Eu já tinha deixado só no forro de baixo. Aproveitei pra cobrir, ó. Coloquei um cobre-leito. Dei uma... Passei um paninho bem caprichado. Olha que delícia. E tirei pó das mesinhas de cabeceira também. O paninho no chão, caminha feita e tirar o pozinho das coisas, né? É o ideal. Aqui no banheiro eu já coloquei os tapetinhos, tá vendo? Ó, tudo bem limpinho por aqui, né? Agora, já vou colocar esse aqui, olha. Trocando de mão, colocar esse cheirinho da Balacobaco. Que eu falo pra vocês. O link fica sempre aí na descrição, tá bom? Caso vocês queiram, né? Pra você aproveitar, tem cupom de desconto, que é Malu, com letras maiúsculas. Aproveita e joga pra cá também aquele cheirinho pra ficar bem cheiroso. Esse aqui já tá acabando, mas tem que usar até o final. Ainda tem um tiquinho. Joga bem aqui, porque olha, as camangueirinhas, ela fica saindo da parte do líquido. Aí fica mais difícil de sair. Mas, ó, fica a minha prontinha. Agora, o ventilador, vou pegar o controle dele aqui. Que eu falei pra vocês que, ó, todo funciona aqui, ó. Teve meninas que até pediu o link. Que eu preciso, é... Entrar no site pra achar o link. É porque é em outro telefone, gente. Vou ver se ele tem carga. Eu vou colocar... É, vou tentar pegar o link. Deixo aqui na descrição desse vídeo pra vocês. Comprei no site da Magalu. Ó, vou acender aqui, ó. A luz. Aí ele tem. Falei pro meu marido, se a gente tivesse comprado ele antes. Não precisava nem desse sled, viu? Porque ele é o suficiente, gente. Aqui no quarto. Agora não dá pra ver direito. Que tá, é... De dia, né? Mas à noite, só essa lâmpada dele aí. O LED dele. Nossa, era o suficiente. Mas, né? Já tínhamos cortado, instalado aquela. Então, vai ficar ali. Deveria ter pensado antes de... Instalar essas, né? Mas agora... Deixa pra lá. E o funcionamento, ó. Que eu falei pra vocês. É aqui. Do 1 ao 6. A velocidade. Olha, esse... Essa velocidade 1 ali... Vai começar a rodar. Ó, a gente deixa a noite inteira. Pensa no silêncio. Ó. Dá nem pra ouvir, né? Ah, esse 1 é o ideal à noite. Nossa, à noite a gente liga esse aí. E pode até pegar a cobertinha, se você quiser. Aí, mô, parece um ar-condicionado. Claro que não, né? Óbvio que o ar-condicionado gela. Enfim, mas você também pode pôr a temperatura que você quiser. Mas fica muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Até então, ó. Tô amando. Geralmente a gente usa à noite, né? Porque durante o dia a gente fica pra lá, fazendo um trem, fazendo outro. Então, ó. Essa é a velocidade que geralmente a gente tá usando ele. Mas nós gostamos bastante. Deixa eu desligar. E apagar a luz também, né? Porque senão fica... Ah, não, mas na hora que você desliga, ó. Já para de rodar e apaga a luz. E é isso. Agora sai um solzinho. Deu, ó. Aquela monte de nuvem. Deu lugar agora, ó. Ah. Um solzinho agora, bem mormaço. Bem quentinho. Aí, graças a Deus, né? Dia lindo. Menininho. Menininho! Ah, é. Preciso chamar a moça lá do pet shop pra ver se tem horário. Abaixou a cabeça. Gente, é todo. Vocês viram, né? A hora que eu falei menininho, ele virou a cabeça pra lá. Eita, você tem vergonha, menininho. Pra que tá escondendo? Hein? Pra quê? Vou ver se tem horário pra eu levar ele uma semana antes, né? Que antecede Natal. Ó, tosar de novo. Carro de som, carro do picolé passando. Aí eu dei pausa, mas, ó. Tem que precisar dar uma varrida. Pelo menos queria já passar pano. Mas vamos ver. Pra ver se não fizer hoje. Eu faço isso amanhã, né? Agora, tudo a gente mexe, remexe e acaba sempre na cozinha. Vou guardar toda essa louça aqui que lavamos ontem. E vou aproveitar, ó. O peito não coloquei pra cozinhar. Vou limpar ele. E vou aproveitar que a panela de pressão já tá ali, ó. E vou colocar ele lá. Ó o barulho do avião. Hoje tá movimentado por aqui, né? Vou colocar esse pra cozinhar. Que eu já deixei desfiadinho. Pra hora que eu for fazer alguma coisa assim, né? Com o peito desfiado. Já ficou pra fora do congelador. Vamos lá. Próximo dia. Próximo dia. Já bem mais tarde por aqui. Nem sei qual foi a última coisa que eu gravei pra vocês. Mas, acabamos esquentando, né? Comida de ontem. Só fiz um arroz. E fiz também esse aqui, ó. Porque ao invés de cozinhar, eram três peitos. Ó, ao invés de cozinhar tudo. Aproveitei e fiz com um. E eu fiz esse estrogonofe, tá vendo? Hum, adoro estrogonofe. Já fiz esse aqui. Os outros dois estão na panela de pressão. Na panela elétrica. Coloquei lá na área. Que é pra cozinhar na pressão. Mas, na verdade, já tá cozido. Só preciso agora escorrer a água deles. E sacudir, né? Desfiar e guardar. Colocar na vasilhinha e guardar. Agora, peguei esse aqui, ó. Esse aqui é basicamente, gente. Ó, é três ovos. Meia xícara de leite. Um quarto da xícara de óleo. Esse aqui, em vez de manteiga, fala pra colocar óleo. Misturar tudo e levar pra assar. Mas, gente, não entendi até agora. Aquelas negocinhas tipo de coco, né? Que tava no meio deles. Não entendi. Mas, não sei. Vou fazer aqui exatamente como manda. E vou colocar aqui pra assar. Vamos ver como que de fato é, né? Porque aqui, tá vendo? Olha esse aqui. Pedaços não afundam. Ó. Não entendi. Foi nada. Sinceramente. Tá vendo? Como que vai ficar assim? Ah, não sei, gente. Vou fazer pra gente ver, né? Tecnologia. É, pedaços que não afundam. Não entendi. Achei que eu teria que fazer, de repente, um beijinho. Alguma coisa assim. Colocar dentro da massa, né? Mas, não fala, não. Ah, vou fazer assim mesmo. Só misturar e assar. Vamos ver no que vai dar. Já tô aqui misturando. Ó. Já untei e esfarinhei aqui a forma. Vou colocar nessa mesmo, né? Aquele dia eu coloquei nessa. Era de milho, mas tá na mesma, né? Aqui eu já coloquei ovo, leite. E, ó. Só falta colocar o óleo. Usei essa mesma xícara aqui pra colocar tudo. E não vou colocar no forno quente. Dessa vez, eu vou colocar e ligar o forno, sabe? Colocar o bolo e depois ligar. Vamos ver. Que aí já vai crescendo, sei lá, com o forno esquentando. Ainda mais que é esse de chocolate. Ixi, mas vai ficar duro, né? Será que eu vou colocar mais leite? Olha. Caramba. Fica duro, gente. Ai, ai, ai. É, vou colocar mais um pouco de leite, eu acho. Sabia que ia ficar assim, não. Olha isso aqui. Difícil até pra mexer. Bater um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho de leite. E vou colocar na forma e levar pra ação. Vou dar mais uma olhadinha, gente. Mas é exatamente isso, olha. Coloquei os ingredientes certinho. E fala assim que é pra misturar. Ou bater na batedeira por três minutos. Até que fique uma massa homogênea. Homogênea, tá. Acho que eu vou deixar assim mesmo, sabe? Só misturar mais um pouco aqui. E já vou levar pra... Pra forno, pra assar. Que difícil mexer, Marcos. A gente insiste, né? Dá um jeitinho. Pronto, gente. Olha a textura que ficou. Vou colocar agora aqui na forma. E espalhar, porque não vai espalhar sozinho, não. Peguei a ajuda de uma espátula aqui. Pra eu conseguir tirar todo da vasilha. Agora sim, eu vou levar lá pro forno. Consegui tirar, né? E olhem o bolo, gente. Já faz um tempinho que ele ficou pronto. Já até esfriou, vocês acreditam? Tava fazendo umas coisas ali no computador. Me distraí. Agora eu quero colocar ele aqui. Mas peraí que eu vou virar ele. Me distraí fazendo os negócios lá no computador. Aí esfriou. Falei, ah, nem comi quente, né? Como eu gosto. Vou cortar aqui, pra gente ver como que ficou. Eu, pra mim, é um bolo normal mesmo. Sabe? Se você quiser, né? Acho que é isso mesmo. Você faz, tipo, aquele creme de coco. Um brigadeiro mole, sei lá. E coloca dentro da massa na hora de assar. Que aí sim, deve ficar com aquele lá, né? Que tava na embalagem. Nada a ver, gente. Olha, eu realmente achei que ficava igual tava lá na embalagem. Mas não, ó. É um bolo normal mesmo de chocolate, tá vendo? Vamos ver. E nada. Eu acho que eu vou deixar ele assim mesmo. Pra comer com café mesmo, sabe? Não dá nem pra, assim, comer aquele bolo. Não sei que você queira fazer uma cobertura, alguma coisa assim, né? Mas acho que eu tinha que ter colocado com ele quente, né? A cobertura. É isso mesmo. Se você quiser recheado, você que coloque o recheio. Tipo aquele que já sai recheado, sabe? Na hora que você prepara. Por isso, amassa. Aí você põe o recheio dentro da massa crua. Aí já sai pronto. Mas, ó. Comer, né? Vou fazer, inclusive. Pegar aqui, ó. Um nescau desse. Da cápsula. E vou fazer. Pra comer. Junto com o bolo. Que eu tenho que levar a cafeteira pra lá. Porque aqui não tem tomada pra ela, não. Porque a tomada dela é de pino grosso. Bom, gente. É isso. Vou aproveitar pra finalizar, né? Agora eu vou preparar ali. Nescauzinho. Comer com o pedaço. É, tomar, né? Comer um pedacinho do bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. De ter acompanhado, né? Tudo que eu compartilhei com vocês. No vídeo de hoje. Tá bom? É... No mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau.